Música Bom dia a todos. Meu nome é Luiz Vitor, eu sou o presidente da Liga Acadêmica Lactox e presidente da Comissão Organizadora da Semana das Análises Clínicas. Eu sei que vocês estão achando estranho ter um minicurso ao vivo, mas a sorte de vocês a gente conseguiu um. E hoje a gente vai ter a presença de duas pessoas que vão ministrar, que no caso é a doutora Gabriela Luan e a doutora Silvana, que elas vão apresentar no nosso minicurso de hoje, no caso minicurso. E gostaria, já só vou botar essa doutora Gabriela. Bom dia, bom dia Luiz, bom dia a todos. Bom dia. Então, gente, a doutora Gabriela, ela fez doutorado em Ciências Biológicas pelo Instituto de Biofísica Carlos Chagas Filhos, da Universidade Federal do Ceará. E a doutora Silvana, ela também fez doutorado em Ciências Biológicas pela Universidade do Rio de Janeiro também. Então, vou passar a vez agora para a doutora Gabriela. Obrigado, Luiz. Obrigada pela apresentação também. Então, como o Luiz já falou, eu tenho doutorado em Fisiologia pela UFRJ, assim como a professora Silvana Lodi, que está aqui compartilhando a tela comigo. Eu só vou fazer um pequeno feedback para vocês entenderem por que a gente está aqui nesse minicurso, né? É um pouco exceção do evento de vocês, mas a professora Silvana, ela foi minha orientadora de doutorado, então nos conhecemos na UFRJ. Tenho o prazer de tê-la agora como colega. Então, nós fundamos, junto com mais duas pesquisadoras, um grupo de trabalho chamado GoExpert, que depois eu vou apresentar para vocês. E convidamos, na verdade, gostaríamos de oferecer esse minicurso para vocês entenderem um pouco sobre a técnica de imunistoquímica, que com certeza vocês, se já não trabalham, se já não trabalharam, provavelmente vão se deparar com isso durante a carreira depois profissional ou acadêmica, e ou acadêmica, na vida de vocês, tá bem? Então, eu vou pedir, por favor, que vocês, se a professora Silvana quer também já dar um oicinho. Posso, posso, sim. Então, eu tenho um grande prazer de participar desse grupo, desse grupo de trabalho GoExpert. Nós nos juntamos, estamos querendo crescer nas atividades acadêmicas, de elaboração de livros, cursos na parte da academia, e eu espero que vocês aproveitem esse que agora a Gabriela vai apresentar, e ao final estamos abertas para perguntas e qualquer dúvida, e depois também nós temos, a Gabriela vai falar, mas nós podemos atendê-los no Instagram, então, é muito prazeroso a gente poder estar aqui. Eu deixo só falar uma coisa que tem muito a ver com vocês. O meu curso de graduação, eu fiz farmácia e bioquímica na USP, e a minha especialização foi em análises clínicas. Então, eu tenho até carteirinha como profissional em análises clínicas, porque eu cheguei, antes de voltar para a academia, eu cheguei a trabalhar em análises clínicas por dois ou três anos. Isso muito tempo atrás, claro. Mas, então, eu tenho muito prazer de estar aqui com um grupo que trabalha com análises clínicas. Gabriela. Obrigada. Só, eu esqueci também de falar que é... Eu chamo de professora porque até hoje é minha professora, claro, e é professora titular da UFRJ, né? Então, eu esqueci de ter essa informação para vocês. Então, pessoal, vocês podem, por favor, compartilhar a minha apresentação, que aí eu já... Isso, isso. Então, né, como o nome da apresentação já diz, então, hoje é quase um mini curso, eu diria assim, de... Sobre técnicas de imuno-estoquímica. Então, a gente vai falar da teoria à prática. Então, gente, deixa eu só... Agora eu vou começar a apresentação. Bom, eu dividi esse mini curso, chamamos assim, primeiro, numa parte teórica, porque, como tudo, né? Nós precisamos ter um pouco de noção do que a gente está realmente aplicando na prática para depois passar para vocês um passo a passo. É claro que essa técnica de imuno-estoquímica, ela foi bem resumida, então, eu tentei fazer uma apresentação um pouco mais enxuta, também para vocês não se assustarem tanto, para quem ainda não conhece essa técnica. Mas, de fato, tem muita coisa ainda para a gente explorar, mas eu vou tentar ser bem... Bem pegar os pontos principais da técnica para vocês entenderem. Então, tá. Então, imuno-estoquímica. Então, imuno-estoquímica, como o próprio nome já diz, envolve três grandes áreas. Então, nós precisamos saber conceitos da imunologia. Vamos ter que entender um pouco, para, inclusive, aplicar a histologia e, claro, a química. Então, falando um pouquinho sobre os conceitos da imunologia, para quem não lembra, do nosso antígeno anticorpo, então, essa técnica de imuno-estoquímica, ela permite identificar antígenos que estão lá presentes nas células, nos tecidos, que compõem qualquer organismo, tanto animal quanto vegetal. E vírus, bactérias, enfim, todos os organismos. E os antígenos, eles podem ser proteínas, mas também, na sua maioria são proteínas, mas também podem ser glicoproteínas, lipídios, ácidos nucleicos. E quando eu falo de conceitos de imunologia, deixa eu tentar botar aqui um pointer, não vou conseguir. Eu espero que vocês vejam aqui o meu cursor. Vocês têm em mente esse conceito de interação antígeno-anticorpo. Então, eu coloquei representado aqui em laranja, o que seria um antígeno, que está lá presente, os nossos tecidos, nas nossas células. E o anticorpo aqui, representado aqui nesse formato de Y, daqui a pouquinho a gente vai entender o porquê, que são as imunoglobulinas, que fazem, então, um reconhecimento. Então, esses sítios de reconhecimento, esses sítios de ligação do anticorpo ao antígeno, nós chamamos de epitopo. E paratopo é o nomezinho que a gente dá ao local do anticorpo, quem reconhece os epitopos. E essa ligação antígeno-anticorpo tem uma característica muito, muito, muito importante, que é a especificidade. Então, os anticorpos se ligam de maneira específica aos epitopos dos antígenos. Então, vocês veem representado aqui uma ligação bem específica, que em azulzinho, o meu anticorpo, e em laranjinha, o meu antígeno. Na verdade, a parte de ligação, de reconhecimento do anticorpo, que eu chamo de epitopo. Falando um pouquinho mais sobre esses anticorpos, as imunoglobulinas. Então, nós chamamos de IGs, as imunoglobulinas, que são as proteínas que têm atividade de anticorpo. Então, eu acho que esses conceitos de imunologia ficaram até mais presentes na nossa vida nesses últimos dois anos, porque, né, do advento da pandemia, nós tivemos que entender um pouco sobre, um pouco mais sobre imunologia, certo? Então, todo mundo já deve ter ouvido falar nas imunoglobulinas. Então, elas são representadas por essa sigla aqui, IG. E nós, humanos, possuímos cinco tipos. As IgA, IgD, IgE, IgG e IgM. Vocês devem já lembrar das IgGs e das IgMs, né? Justamente por causa da sorologia, por exemplo, da Covid-19. Mas vamos falar um pouquinho sobre a estrutura das imunoglobulinas. Então, vocês veem representado aqui, em laranja, a cadeia pesada das imunoglobulinas. É essa cadeia aqui que vai dar esses nomezinhos, esses tipos, né, falando de estrutura das imunoglobulinas. Enquanto que, em azulzinho, vocês veem representado as cadeias leves. E elas possuem... Como é que elas são tão específicas para reconhecer todos os antígenos, todos os heptopos dos antígenos? Justamente porque dentro dessas cadeias leves existe uma região que é variável e dentro da região variável das imunoglobulinas existe uma região hipervariável. Então, está representado aqui em azulzinho, claro. Que é justamente essa variedade que vai conferir a especificidade da ligação antígeno-anticorpo. E aí eu coloquei aqui alguns exemplos. O mais representativo de imunoglobulinas é essa fórmula de Y mesmo. Vocês veem a representação de IgD, IgE e IgG. Enquanto vocês podem ter dímeros e até pentâmeros, que é o caso das IgNs. Bom, então falamos já de imunoglobulinas, que são o quê? Anticorpos. Então, cada anticorpo, ele vai reconhecer especificamente um local, que eu falei para vocês, que é o epitopo. Um local específico desse antígeno, justamente por causa daquela estrutura das imunoglobulinas que eu acabei de demonstrar para vocês, que tem a região que é hipervariável dentro de cada IgG. E nós classificamos os anticorpos em monoclonais e policlonais. Quem já ouviu falar disso sabe que às vezes é difícil reconhecer, ou melhor, escolher, dentre tantas opções que nós temos aí para aplicação, principalmente na técnica de imunostoquímica, entre um anticorpo monoclonal e um policlonal. Então, vamos tentar esclarecer um pouco essa dúvida. Então, os anticorpos monoclonais, não sei se vocês conseguem enxergar aqui, eles reconhecem um só local específico, um sítio do antígeno. Enquanto que os policlonais vão reconhecer vários sítios do antígeno, do mesmo antígeno. Eu gosto muito de fazer uma analogia aqui, deixa eu pegar uma canetinha para ver se vocês conseguem. Depois disso, vocês não vão mais esquecer o que é um monoclonal e um policlonal. Então, imaginem que essa caneta aqui, ela tem uma barca-texto para vocês terem bem fixados, ela é um antígeno. Então, no caso do monoclonal, ele vai reconhecer, por exemplo, só a minha tampa aqui da caneta. Então, ele é um monoclonal, ele só vai reconhecer essa partezinha aqui da minha caneta, reconhece um sítio específico do antígeno. Enquanto que, se for um anticorpo policlonal, ele vai reconhecer diversos tipos, diversos locais dessa minha caneta. Então, vai reconhecer a tampa, vai reconhecer aqui a extremidade, vai reconhecer, não sei, vamos representar aqui, esse quadradinho aqui do código de barras. Então, ele reconhece vários sítios desse mesmo antígeno. Ok? Ficou mais claro agora? Então, tá. Vamos prosseguir. E aí, eu trouxe aqui, pessoal, uma tabelinha com, resumidamente, o que eu considero como sendo o joinha para cima, é a vantagem de se usar um monoclonal ou um policlonal, e o joinha para baixo seria a limitação. Eu não gosto de chamar de desvantagem. Então, quando a gente... Porque existe, talvez, um preconceito de que só os anticorpos monoclonais seriam os melhores para ser utilizados tanto na imunistoquímica, na clínica, enfim. Isso não é verdade. Muitas vezes, o que nós queremos detectar, como vocês mesmos vão lembrar da minha canetinha, às vezes é melhor eu utilizar um policlonal. Por quê? Então, ó, tá aqui o meu joinha. Porque ele tem a capacidade de detectar vários sítios de ligação do meu antígeno. Então, isso é uma grande vantagem no policlonal. Enquanto que o monoclonal, ele vai ser, de qualquer forma, mais específico. Outra... Eu não sei se hoje em dia a gente pode dizer que os custos, né? Falando que custos são sempre importantes dentro da pesquisa. Então, quando a gente está falando de... Quando eu coloquei aqui baixo custo eletivo, porque muitas vezes, numa mesma empresa, se você tenta comprar um anticorpo monoclonal e um policlonal, algumas vezes o policlonal tende a ter um custo mais baixo. Mas isso não é uma redra, tá? Isso nem sempre acontece. Mas, de fato, o monoclonal vai ter mais especificidade e afinidade. Por quê, né? Porque ele é feito... O modo como um anticorpo monoclonal, ele é purificado, ele confere mais homogeneidade, por exemplo. Então, vocês vão ter uma menor variabilidade de lote para lote também. Isso é importante na clínica, tá bem? Então, algumas dessas vantagens para um se transformam em limitações no caso do policlonal. Então, ele não é tão homogêneo, ele pode ter mais variabilidade de um lote para outro. Ele possibilita a presença de anticorpos que não tem tanta especificidade quanto o monoclonal. Isso em termos de sítios de ligação, tá? Que a ligação no anticorpo, ela ocorre tanto no mono quanto no plano clonal e assim por diante. Então, como é que a gente vai saber o que escolher? Gente, isso é leitura. Então, vocês, quando vão começar... Quando vocês começarem, se já não trabalham com imunohistoquímica, procurem protocolos, procurem ler sobre a espécie que vocês estão trabalhando, sobre o tecido, os meios de inclusão. Tudo isso a gente vai falar um pouco na apresentação de hoje, mas sempre procurem informações prévias, né? Olhem os artigos científicos que já tratam do modelo que vocês estão trabalhando, tá? Então, essa é uma dica que eu sempre vou passar, né? Leitura, leitura prévia. Bom, continuando aqui nos nossos métodos imunohistoquímicos, nós costumamos dividir os métodos em dois, direto e indireto. Então, eu até trouxe sempre essa representação pra ficar mais fácil de vocês acompanharem aqui as explicações. Então, o azul vai ser o meu tecido, a minha célula, o AG aqui tá de antígeno, antígeno, enquanto que vocês veem aqui o formatinho da minha imunoglobulina, o meu anticorpo primário. Então, quando eu falo de método direto, né? Esse imezinho aqui tá representando um marcador. O meu anticorpo primário, vejam, ele já está ligado a um marcador, tá? E aqui eu tenho aquela ligação antígeno-anticorpo que é extremamente específica. E por que que eu preciso de um marcador? Ora, como é que eu vou enxergar essa ligação específica antígeno-anticorpo no meu tecido, na minha célula? Eu preciso amplificar o sinal, eu preciso que alguma coisa, que alguma coisa me demonstre, demonstre mesmo visualmente falando, essa marcação. Então, gente, eu tô chamando tudo isso de marcador. Daqui a pouquinho vocês vão entender quais são esses marcadores, tá? Então, vamos pelos métodos passo a passo. Então, e o indireto, né? Vejam que tem mais uma etapa aqui. Então, eu tenho o meu tecido, minha célula, antígeno-anticorpo primário, e aqui eu tenho um anticorpo secundário. E é nesse anticorpo secundário que estará ligado o meu marcador. Essa substância que vai me permitir ver essa ligação aqui antígeno-anticorpo, ok? Vantagens e desvantagens. Bom, vocês veem que no método direto eu tenho um passo a menos, né? Do que no método direto, que eu tenho a adição de um anticorpo secundário. Bom, eu posso conferir uma vantagem do método direto, o tempo, né? No momento que eu tenho um passo a menos para realizar a minha técnica, eu poupo o tempo, certo? Porém, quando eu uso o método indireto, ou seja, um antígeno, um anticorpo primário que vai reconhecer um antígeno, e um anticorpo secundário que vai se ligar a esse anticorpo primário, eu adiciono uma etapa a mais. Ou seja, eu também amplifico o meu sinal. Então, eu consigo ter uma detecção melhor dessa ligação aqui, uma melhor, melhor em termos de amplificação de sinal, tá? Em termos de amplificação de sinal. Outra vantagem do indireto. Nos laboratórios, normalmente nós temos anticorpos secundários que são específicos contra as imunoglobulinas nas quais o anticorpo primário é feito. Meu Deus, estou confundindo. O que que é isso? O que que é isso, professora? Vamos esclarecer. Vamos falar em termos práticos. Eu tenho lá, eu quero reconhecer um antígeno, digamos, que está na membrana plasmática dos meus queratinócitos, né? Então, eu vou utilizar um anticorpo primário que vai reconhecer especificamente esse tipo de célula, tá? E vou utilizar um anticorpo secundário que vai ser contra a IG, a imunoglobulina que foi feito o anticorpo primário. O que é isso? Então, se eu utilizar um anticorpo primário anti-mouse, eu preciso ter um anticorpo secundário também anti-mouse, que vai estar ligado ao meu marcador, que vai me permitir enxergar essa ligação aqui, tá bem? Então, se eu tenho, por exemplo, um anticorpo secundário anti-mouse, IgG, eu posso utilizar não somente contra esse meu anticorpo primário que vai reconhecer um queratinócito. Eu posso utilizar contra outras imunoglobulinas de outros anticorpos primários, contanto que todos eles também sejam anti-mouse, tá? Daqui a pouquinho, eu acho que isso vai ficar um pouco mais claro pra vocês. Então, confiem em mim. Continuando. Então, dentro desses métodos, ó, nós falamos aqui, métodos imunohistoquímicos direto e indireto. Eu vou meter ao indireto, porque, de fato, é o que vocês provavelmente vão encontrar nos seus laboratórios, locais de trabalho, tá? Porque ele realmente tem uma aplicabilidade mais ampla. não é tão específico quanto o direto, tá? Então, vamos falar sobre métodos enzimáticos. Opa, aqui eu já trago uma informação pra vocês. Se é um método enzimático, eu tô utilizando enzimas. E são essas enzimas que vão reagir com substâncias, que nós chamamos de cromógenos, e vão me permitir a visualização daquela ligação antígeno-anticorpo. Então, lembram que eu comentei com vocês aqui, ó, deixa eu voltar, desse Mzinho aqui, que é o marcador? Então, agora, a gente já tem uma dica do que pode ser esse marcador. Pode ser, sim, uma enzima. Então, vamos falar um pouquinho sobre esse método enzimático. Então, essas enzimas, como todas as enzimas, elas têm também uma... precisam de um substrato pra reagir. E esse substrato, ele é também específico pra enzima. E aqui eu trouxe dois exemplos das principais enzimas utilizadas na imunohistoquímica. Então, uma delas é a HRP, é que tudo é em inglês, tá, gente? Então, é a peroxidase. Então, é a roxera disperoxidase, enquanto que a outra é a fosfatase eucalina. São dois tipos de enzimas. Enzimas. Mas, deixa eu mostrar pra vocês o que que tá representado aqui nessas minhas imagens. Nesses esqueminhas. Então, de novo, eu tenho aqui a minha célula, o meu tecido, antígeno, anticorpo primário. Aqui, eu tô trabalhando com método o quê? Indireto, certo? Porque eu tenho um anticorpo secundário ligado ao meu anticorpo primário, especificamente. E tudo isso aqui vai ser o meu marcador. No caso aqui, a gente chama peroxidase, antiperoxidase. Por quê, né? Porque esse marcador aqui, ele tá utilizando essa enzima, a peroxidase, a roxera disperoxidase, que é a HRP, para reagir frente a um substrato. E o cromógeno, então, vai aparecer aqui. Eu vou conseguir identificar essa ligação antígeno-anticorpo. A mesma coisa pra o APAP. Ou seja, antígeno-anticorpo primário, anticorpo secundário. E aqui, eu tenho, em vez da peroxidase, eu vou ter a fosfatase eucalina. Mas também constitui o quê? No meu marcador. É uma enzima que, frente ao seu substrato, vai reagir com o cromógeno e vai permitir que a gente... E esse cromógeno, na verdade, ele precipita. E aí, nós conseguimos enxergar essa precipitação em forma de cor e ver essa ligação. Ok? Vamos lá. Exemplos. Exemplos pra gente entender melhor. Então, eu trouxe aqui pra vocês um exemplo com a peroxidase, essa enzima, e outro com a fosfatase eucalina. Então, pessoal, no caso da... Ambos vão utilizar, vão reagir com o peróxido de hidrogênio, que é o substrato pra essa enzima. Todas as enzimas têm um substrato que ela reage especificamente. No caso aqui, é o peróxido de hidrogênio. O que é o DAB? O DAB é o meu cromógeno, a minha substância que oxidada vai produzir cor. Então, ela gera um precipitado que eu vou enxergar aqui, como você está vendo aqui, no caso do DAB. O DAB tem até uma colinha aqui, que ele tem um nome gigante. É diaminobenzina tetra-hidrocloreto. O DAB, o nosso famoso DAB. O DAB, então, ele vai precipitar na forma de uma coloração aqui amarronzada, castanha. Então, vocês veem como é que eu visualizo a minha ligação antígeno-anticorpo aqui. Eu vejo essa reação enzimática com o seu substrato e o cromógeno aqui, que no caso é o DAB. No caso da fosfatase eucarina, ou do AEC, ele tem já uma coloração mais vermelhinha aqui, rosada. E esse AEC, eu também tenho a minha colinha aqui, do nome dele, é o 3-amino-9-etil-carbazol. Ou seja, são cromógenos que vão permitir a visualização do antígeno-anticorpo. Ok? Os meus marcadores. E existe também, pessoal, até aqui a gente falou dos métodos enzimáticos. Existe também a visualização por meio de fluorescência. Então, aquele marcador que eu acabei de mostrar para vocês que pode ser uma enzima, também pode ser um fluorocromo, um fluorófono. Que é o quê? Que são moléculas fluorescentes, que também vão permitir a visualização da minha reação antígeno-anticorpo. Tá? Deixa eu só ligar aqui. Eu esqueci de ligar a minha bateria. Só um minutinho. Não tem problema de a gente perder a apresentação. Então, continuando. Então, aqui a gente vai falar então da fluorescência. Essas imagens que vocês veem são imagens de fluorescência. Ou seja, eu tenho ainda a minha ligação antígeno-anticorpo, só que o meu marcador agora, em vez de ser uma enzima, vai ser um fluorófono. Vai ser uma substância que emite fluorescência. Tá? E aí, eu trouxe para vocês os principais fluorocromos, que justamente são esses corantes, fluorocromos ou fluorófilos são a mesma coisa, que são esses corantes utilizados na imunofluorescência. Ou seja, eles têm a capacidade de absorver absorver um comprimento de onda de luz. Vocês veem aqui até, tá aqui nessa tabelinha de excitação. Então, eles absorvem esse comprimento de onda e emitem num comprimento de onda maior que a gente chama de emissão. E aí, esses aqui são os principais encontrados dentro dos microscópios de fluorescência. Então, a gente tem a fluoresceína, a rodamina. Então, são fluorófilos que têm esses corantes fluorescentes que têm essa capacidade de excitação e emissão. Tá bem? Ok. Falamos bastante sobre teoria de imunistoquímica. Então, aqui a gente aprendeu, aprendeu não, a gente fez uma revisão de alguns conceitos de imunologias, entramos aí em enzimas, em fótons. vamos agora para o passo a passo da técnica de imunistoquímica. Afinal de contas, todo mundo quer aplicar essa técnica, né? Eu dividi em dez passos. Sim, pessoal, é uma técnica, embora seja extremamente útil em várias áreas, e eu vou provar isso para vocês, é uma técnica que é bastante trabalhosa e um pouquinho demorada. Então, são dez passos, eu vou tentar de maneira simplificada explicar um por um para vocês. Tá bem? Então, começa com o quê? Eu vou lá, tô com a minha, deixa eu voltar aqui. Então, antes disso aqui, né, pessoal, lembrem-se sempre, leiam, procurem artigos que trabalhem com animal, com tecido, com a proteína que vocês pretendem estudar, ou com a doença, a patologia, enfim, seja qual for o objetivo do estudo de vocês, leiam antes. Então, todos esses passos aqui, eles são importantes, tá? Nem sempre todos vão ser necessários para vocês realizarem a imunohistoquímica de vocês, por quê? Porque depende, depende de diversos fatores, depende do antígeno que eu tô buscando observar, depende do tecido, depende do animal, né, daqui a pouco a gente fala um pouco, eu vou contar um pouco sobre a minha experiência e vocês vão entender o porquê isso é bem, bem variável, tá? Então, tudo começa pela coleta da amostra biológica, então vocês veem aqui um frasquinho com um fixador, esse fixador, eu coloquei aqui os três principais, normalmente a gente fixa o tecido em formaldeído ou paraformaldeído e ou em álcool 70. De novo, cada tecido vai ter um fixador adequado, tá? Às vezes é formaldeído, às vezes é paraformaldeído, são semelhantes, são, mas eles têm também limitações, tá? Dependendo do tecido que vocês forem trabalhar. E aí, uma dica que eu sempre dou é não deixar ele fixado por mais de 24 horas. Por quê? Porque pode acontecer o que a gente chama de mascarar o antígeno, né? Então, vocês veem que essa ligação antígeno-anticorpo, ela é, como já falei diversas vezes, ela é específica, nós conseguimos observar isso por meio da imunistoquímica, e os nossos marcadores, mas isso já se tem demonstrado em diversos modelos experimentais que fixar um tecido por mais de 24 horas, seja ele em qualquer dos fixadores, ele pode mascarar, é dificultar a ligação do anticorpo ao antígeno, tá? Isso é o mascarar o antígeno que está escrito aqui, tá? Então, assim, pode dificultar a ligação, o reconhecimento do meu anticorpo primário ao meu antígeno, ok? E aí, essas são as duas principais, né, técnicas dentro da histologia, agora a gente está falando de uma outra parte bem importante da imunistoquímica, que é a histologia, então, não sei se vocês já viram isso na faculdade, ou trabalham com isso mesmo, nas suas clínicas, enfim, nos seus trabalhos de pesquisa, mas a histologia, ela tem um monte de passinhos também para ser executado, então, eu nem, eu simplifiquei ao máximo para não ser cansativo essa apresentação para vocês, mas nós podemos realizar cortes com o material emblocado em parafina, tá? ou então podemos realizar cortes com material congelado e é nesse aparelhinho que não sei se vocês já conhecem que se chama criostato, esse aqui é o famoso micrótomo, com certeza vocês já devem ter visto algum micrótomo, pelo menos alguma lâmina histológica na vida de vocês, né, então, a histologia, ela é extremamente importante para a realização da imunistoquímica, de maneira geral, quando a gente vai fazer a imunistoquímica, nós já temos isso aqui tudo preparado, né, gente, então, nós já fixamos o tecido, emblocamos em parafina ou então em uma outra substância que chama OCT para fazer os cortes congelados, esses cortes são congelados mesmo, que é ficar menos 20, e realizamos os cortes, né, então, vocês têm uma ideia que isso é extremamente fino, então, ele tem aí 4, 5 micrômetros, às vezes 10 micrômetros, tá, de espessura, e aí vamos organizando nas lâminas, nas lâminas histológicas, e aí que a gente vai começar o processo mesmo da imunistoquímica, até agora eu falei para vocês, a fixação e a histologia também fazem parte da própria, da histologia como um todo, né, da histologia clássica. E aí eu trouxe algumas soluções de lavagem que são mais utilizadas, pessoal, então, tem aqui dois detergentes, né, que é o Triton X e o Twin 20, eles, dependendo do protocolo, eles variam um pouco com relação às suas concentrações, mas de maneira geral eles são diluídos junto a um tampão fosfato, tá, que é o chamado PBS, tampão fosfato, e por que que eles são importantes? Por que que eu preciso de detergente, de solução de lavagem do meu protocolo de imunistoquímica? Ora, digamos que eu tenha um antígeno dentro da minha célula, que fique lá no núcleo, por exemplo, ou que, enfim, faça parte de uma organela citoplasmática. Eu preciso que o meu anticorpo primário chegue até esse antígeno. até o epitopo desse antígeno. E os detergentes, eles vão auxiliar na entrada do anticorpo dentro da célula, por exemplo, justamente por causa da bicamada lipídica. Então, esses detergentes nas suas concentrações, variando nas suas concentrações, vão permitir, vão facilitar a entrada do anticorpo, tá, para a ligação no antígeno. E aí, resumidamente, eu trouxe recuperação antigênica e bloqueio de enzima endógena. Nossa, que nomes, que nomes são esses, né, gente? Bom, eles estão aqui reunidos num único slide, não é a tua, porque nem sempre os protocolos precisam desses dois passos, tá? Tem protocolos que nós não precisamos utilizar da recuperação antigênica, nem da bloqueio de enzima endógena. Vamos lá. mas tem protocolos que precisam usar e eu já usei diversas vezes. Não lembram que eu falei para vocês no iniciozinho da técnica que às vezes existe um, o meu antígeno fica ali escondido, mascarado, eu tenho que ter um que a gente usa mesmo? Então, a recuperação antigênica, ela vai trabalhar com alguma enzima ou com a diferença de temperaturas, né, temperaturas extremas de quente para frio para fazer com que esse antígeno ele fique disponível para a ligação do meu anticorpo, tá? Então, quando tem recuperação antigênica é para isso, é para tentar melhorar a ligação do antígeno com o antígeno, não é melhorar a ligação, mas assim, o acesso do anticorpo ao antígeno, ok? E o bloqueio de enzima endógena? Bom, pessoal, até coloquei aqui alguns exemplos, né, sistema nervoso, principalmente hemácias e granulócitos, eles possuem a peroxidase endógena. Então, se eu vou trabalhar, vamos lá, vamos pensar por quê. Se eu vou trabalhar com imunistoquímica e vou utilizar a minha técnica enzimática, ou seja, como marcador eu vou ter aquela reação que eu comentei com vocês da enzima com substrato e o cromógeno que precipita e eu enxergo ele como cor. Digamos que essa minha enzima é a peroxidase. Ora, se eu tenho peroxidase endógena no meu tecido, na minha célula, isso pode ser, eu posso ter um resultado diferente, né? Eu posso superestimar, por exemplo, o meu resultado. Então, por isso que alguns protocolos que têm essas enzimas endógenas, eles precisam de um bloqueio, tá? mas também depende do que vocês estiverem trabalhando. De novo, o que que precisa? Leitura. Leitura breve. E aí, a gente passa para o passo 6, que eu chamo de bloqueio de proteínas específicas. E o que seria isso, pessoal? É a famosa pré-incubação com soro. Bom, esse bloqueio, ele é importante porque ele reduz a marcação inespecífica. Mas aí vocês vão perguntar, poxa, professora, mas não tem uma ligação específica antígeno-anticorpo? Por que que ele se ligaria a outros sítios se ele é específico? Ok, sim, existe a ligação antígeno-anticorpo específica, mas, né, o anticorpo secundário, ele reconhece, né, ele é feito contra a IG do meu primário. então ele pode reconhecer, ele pode até se depositar em locais específicos, né, então, por isso que a gente usa esse bloqueio de proteínas específicas. E, normalmente, esse bloqueio é feito com albumina e albumina de soro, o BSA, ou outros soros, aqui eu coloquei soro de cara, mas outros soros, por quê? Justamente porque eles têm uma quantidade muito grande de proteínas e dessa maneira eu pré-incubando eu consigo reduzir a marcação específica, tá? E aí, para chegar, então, a adição do meu anticorpo primário. O anticorpo primário, gente, ele tem, olha, hoje em dia existe, eu acho que, anticorpos que reconhecem todas as partes de célula, de organela, de ácido núcleo, como eu falei para vocês, não são só proteínas que ele reconhece, tá? Mas, aqui, vocês veem representados, né, os anticorpos e aqui seria a ligação dele nesse triângulozinho vermelho, meu antígeno, enquanto que se eu tenho um triângulozinho de outras cores aqui, a bolinha representa justamente esse bloqueio que eu fiz no passo anterior, bloqueio com o soro, tá? O qual domina. E aí, o que que eu preciso sempre, sempre avaliar no meu protocolo? A diluição do meu anticorpo primário, o tempo de incubação e a temperatura, né? Então, às vezes, por que temperatura? Normalmente, os fabricantes, eles vêm com um manualzinho que a gente chama de data sheet, né? Que é um manualzinho de utilização desse anticorpo. Mas, esse manual, às vezes, vem assim, ah, você pode usar uma diluição de um para cem, é um para mil, é um range muito grande. Então, é sempre importante vocês testarem antes também, tá? Fazerem também pré-testes. E a temperatura, por quê? Porque alguns protocolos trazem, a gente tem, na verdade, uma combinação. Se eu deixar por mais tempo, por exemplo, overnight, eu não preciso deixar uma, eu posso, na verdade, preciso deixar uma temperatura mais baixa de incubação. se eu quiser uma, se eu utilizar um tempo menor, mais rápido, normalmente, essa temperatura é um pouco mais elevada. Tá? Mas isso tudo tá dentro da especificação do que vocês estão trabalhando. E aí, depois do anticorpo primário, de novo, gente, ele é específico para o meu antígeno. E aí, entra, se esse anticorpo primário vai ser monoclonal ou policlonal. Lembrem da canetinha, né? Ou ele vai ser policlonal ou monoclonal. Então, ou ele vai reconhecer vários sítios do meu antígeno ou vai reconhecer especificamente no caso do monoclonal. E aí, eu vou para o meu anticorpo secundário. E isso aqui, o que, gente? Se eu estiver falando de método indireto, tá? Então, no meu anticorpo secundário, eu trouxe aqui as duas metodologias que eu comentei na apresentação. Então, vocês veem aqui de novo, né? O antígeno, o anticorpo primário e o meu anticorpo secundário, um asterisco, que é o meu marcador, no caso aqui, ligado a um fluorocromo que vai emitir fluorescência. E eu vou enxergar aqui a minha marcação. Tá bem? No caso das enzimas, a ideia, a construção, a metodologia é a mesma. Então, o antígeno, o meu anticorpo primário específico contra esse antígeno, o meu anticorpo secundário que é específico contra o anticorpo primário e aqui o meu marcador, no caso, vai ser uma enzima, uma enzima ligada a um cromógeno. E aí eu vejo aqui esse tipo de marcação. Vamos lá. Eu preciso de meios de montagem também para visualizar essa reação. Então, a gente faz isso em lâminas. Normalmente, a gente usa meios de montagem orgânicos e aquosos, dependendo se eu estiver trabalhando com fluorescência ou com enzimas, para então ser visualizado ao microscópio. E eu trouxe esses dois microscópios por quê? Porque muitas pessoas têm, digamos assim, uma ideia de que se eu não utilizar a fluorescência, vou voltar aqui, se eu não utilizar a fluorescência, o meu fluoróforo, eu não vou ter uma marcação bonita, eu não vou conseguir uma publicação legal. Poxa, mas aí como que eu vou fazer isso se eu não tenho um microscópio de fluorescência? Que vocês concordam comigo que para eu ter um fluoróforo excitado num comprimento de onda específico, eu preciso ter essa luz incidindo de maneira específica na minha amostra. E para isso a gente usa os microscópios de fluorescência porque eles têm esses canais, vou mostrar aqui para vocês, eles têm esses, eles têm canais de, por exemplo, de emissão de comprimento de onda no azul, no verde, próximo do laranja, do vermelho. Então, são microscópios mais caros, mais avançados, exigem uma manutenção, enfim. Mas, pessoal, se vocês não tiverem isso nos seus locais de trabalho, nos seus laboratórios, não quer dizer que vocês não vão realizar a técnica. Por quê? Porque um simples, né, estou chamando aqui de simples, mas a gente sabe que não, mas um microscópio óptico, que é utilizado para diversas outras funções no seu laboratório, inclusive na histologia, ele consegue atender, né, por quê? Porque eu estou trabalhando aqui, por exemplo, com a minha reação enzimática. Quando eu falo de reação enzimática, eu não preciso de um comprimento de onda específico como na fluorescência, eu trabalho com luz, luz visível, tá bem? então vocês conseguem sim realizar a técnica de imunistoquímica e observá-la lindamente aqui no seu microscópio óptico, tá bem? Esgotamos o assunto? Claro que não, né, gente? Estou falando isso porque eu cheguei até o 10, até o décimo passo que eu comentei que seria os 10 passos da técnica. Mas, né, vocês devem estar perguntando, poxa, onde é que eu posso aplicar isso nas análises clínicas que eu trabalho? Gente, o campo é gigantesco, gigantesco. Eu enumerei aqui alguns que eu lembrei, assim, que vocês podem, que vocês devem estar trabalhando ou vão ou podem trabalhar. Então, diagnóstico de câncer, infecções, patologia, tem muita aplicação da imunistoquímica. detecção de vírus, parasitas, o papo anicolau também pode ser feito com uma imunistoquímica. Por quê? Porque a gente parte do princípio, lembra que eu comentei com vocês, da histologia. Então, às vezes, eu consigo observar, no caso das patologias, eu consigo observar alterações morfológicas no meu tecido, na minha célula, só com a histologia? Sim. Mas, se eu aplicar uma imunistoquímica, aqui, por exemplo, vocês têm um diagnóstico para câncer de mama. Porque o que vocês veem depositado aqui, eu, de propósito, trouxe as duas técnicas, as duas variações da técnica que eu comentei com vocês hoje. Essa aqui é enzimática, essa aqui é de fluorescência. Então, na enzimática, aqui, no caso desse diagnóstico de câncer de mama, vocês veem aqui o meu precipitado, esse aqui é o DAB, tá? Marcando esse receptor, normalmente, os cânceres de mama, aí aqui, assim, como eu comentei, vai da leitura prévia. Mas, normalmente, o câncer de mama, ele aumenta a quantidade de receptores de estrogênios. E aí, uma das técnicas para reconhecimento de câncer de mama é justamente marcar esses receptores de estrogênio que ficam nas células. Então, o que vocês estão vendo aqui em marronzinho é justamente a visualização da ligação antígeno-anticorpo, na verdade, do meu anticorpo primário reconhecendo esse receptor de estrogênio, tá bem? E em azulzinho que vocês veem o núcleo, tá? Então, assim, esse receptor, ele deve estar, ele é um receptor de estrogênio, deve estar mais internalizado na célula, porém, não está no, especificamente no azulzinho que seria o meu DNA. No caso aqui da fluorescência, vejam que eu também, olha, eu tenho um diagnóstico com a técnica, com a reação enzimática ou com a fluorescência. Mas eu coloquei essa de propósito, que é uma marcação com KI-67, demonstrando aqui um diagnóstico de câncer de ovário, porque o KI-67, ele é um marcador de proliferação celular. O KI-67, a fosfistona H3, são marcadores de proliferação que entram lá na mitose durante a duplicação celular. Então, vocês veem que é um núcleo, esse azulzinho aqui é o que a gente chama de DAP, tá? Então, ele marca especificamente o DNA. Então, o núcleozinho das células vocês veem em azul. E essa marcação vermelha, justamente, é o meu KI-67, ou seja, a ligação específica antígeno-anticorpo, tá? Que está aqui com um florófilo acoplado e eu consigo enxergar essa ligação. Então, o que vocês veem em vermelhinho aqui é a marcação do KI-67. Ou seja, se eu tenho uma grande quantidade de proliferação, uma proliferação exacerbada, eu consigo dar um diagnóstico mais específico. E assim, vocês podem marcar tipos de célula, organelas, como eu falei, enfim, assim como eu estou falando de proliferação, vocês poderiam utilizar um marcador para morte celular. então, se eu pego um tecido, vou fazer uma biópsia e eu vejo uma quantidade exacerbada de morte celular, né? Então, eu consigo dar um diagnóstico mais preciso. No caso de câncer, de tumor, enfim. Vírus. Existem proteínas específicas para membranas de vírus. O Zika vírus, ele foi, ele é marcado e é feito o diagnóstico de Zika por imunistoquímica, assim, né? Então, são muitas, muitas mesmo as aplicações. Só para eu não me estender muito mais, vocês, claro que, como eu comentei, nós temos, assim, uma gama de protocolos disponíveis, vai depender da espécie que eu estou utilizando, do tecido, da minha proteína, do meu antígeno de interesse, da minha doença, enfim, do objetivo do estudo de vocês. Tem como saber tudo? Não, gente, não tenho. Mas, pensando nisso, eu e mais, o nosso grupo da GoExpert, que vocês já viram ali falar também com a professora Silvana, junto com a Paula e com a Isadora, nós já trabalhamos com essa técnica há muito tempo, em pelo menos 10 anos, que eu me lembre. E nós, sempre, eu passei por muitas dúvidas, tive muita adequação de protocolo, sempre li muito a respeito, trabalhei com modelos bem diferentes, não trabalhei só com modelo vertebrado de camundongo, rato, não, eu trabalhei com modelo invertebrado, onde eu tive que realmente pesquisar, adequar protocolo, fazer alterações, trabalhar com diluições, com tempos diferentes, diferentes, enfim, um leque de oportunidades, não de oportunidades, mas são muitas as variações e eu tive que testá-las, uma até a chegada e a equação correta do meu protocolo. E assim como eu, as minhas outras três colegas também passaram por perrengues bem similares. Então nós resolvemos, e uma dificuldade que a gente tinha sempre era de encontrar isso numa, essas variações num só local, de não ter que ficar pesquisando semanas a fio por protocolos diferentes, enfim. Então nós resolvemos compilar todas essas informações em um e-book e aí esse e-book saiu esse ano, chama Técnicas de Mundo Estouquímica da Teoria Prática, né, nós quatro autores e nesse, vou aproveitar a oportunidade para fazer um pouco da divulgação porque realmente, pessoal, a professora Silvana, eu também sou professora lá na UFSC, a gente, muitos alunos tinham dúvidas sobre como utilizar, o que utilizar e eu acho que a gente conseguiu pelo menos fazer um apanhado bem, bem grande de todas as variações da técnica. Aliado a isso, além de toda a parte teórica que eu passei muito rapidamente aqui para vocês, mas tem o todo detalhado a parte teórica da imunohistoquímica, o passo a passo, os dez passos e as suas bilhões de variações e, além disso, nós também colocamos um anexo de soluções porque isso também era uma dificuldade, né, do que adequar, então vai estar ali especificado, se você tiver utilizando um anticorpo nuclear, tente um PBS diluído com tampão com o detergente lá, o Twin 20 a 0,05 porque vai ajudar a normal, então tem tudo isso bem especificado no anexo de soluções. E uma outra parte do e-book que ficou bem legal, bem legal, mas sou suspeita de falar, mas realmente ficou muito legal, são um anexo que nós colocamos para a resolução de problemas, então eu tirei um print aqui só de uma parte do Sinect, tem umas três páginas com coisas bem específicas, né, então, por exemplo, com relação ao processamento e corte, se eu tiver curvas irregulares, o que que eu posso, o que que foram, quais foram as minhas possíveis causas, como é que eu posso solucionar, então isso veio do que, gente, com certeza, dessa experiência de nós quatro, desses muitos anos aí trabalhando com imunistoquia, tá, então se vocês tiverem interesse e forem trabalhar, eu acho que é bem legal, inclusive, o nosso, o nosso e-book vai ser sorteado aqui, pelo evento, nós disponibilizamos um e-book para sorteios, participantes, eu vi que tem as regrinhas de como concorrer nesse sorteio, tá, tá lá no Instagram do evento, e eu também deixo aqui, pessoal, os nossos contatos, né, então, eu, Gabriela, esse é o meu e-mail pessoal, mas a gente tem o e-mail da GoExpert, sigam a gente no Instagram, a gente tem o Facebook e tal, mas eu acho que o Instagram é o que está fluindo melhor em termos de conteúdo, tem bastante coisa gratuita e para vocês baixarem, e muitas explicações até bem atuais, dicas de leitor, enfim, um pouco da nossa experiência, criamos um canalzinho no YouTube, que ainda está bem no comecinho, e esse aqui é o link da Hotmart, que é a plataforma que está ancorada no nosso e-book, tá, então depois eu posso deixar ali no, peço para o pessoal passar para vocês no chat, mas, se alguém tiver interesse do e-book, e claro, né, óbvio que a gente não poderia deixar de oferecer um desconto, então, conseguir um desconto frente à Hotmart para vocês participantes do evento, então durante o evento da semana, se vocês colocarem esse cupom ali imuno10, vocês terão 10% de desconto para o e-book, tá bem, pessoal? Então, agradeço mais uma vez a atenção, eu espero que eu tenha esclarecido um pouco do que é a imunohistoquímica, eu particularmente gosto muito de trabalhar com ela, tenho resultados excelentes, já tive muita dificuldade também em erros e acertos, mas vale a pena, eu acho que o resultado sempre é muito legal, né, você visualizar e entender o que está por trás do que eu estou observando ali na minha marcação, eu acho sensacional mesmo, tá bem? Muito obrigada, gente. Eu vou voltar aqui para vocês. então agora a gente vamos para a parte das perguntas, eu vi que já tem uma linha da Juliana Móe NG, não tenho certeza se seria válido, mas eu lembro que na técnica de wish to bolt, a gente usa o TBS twist para fazer a lavagem dos anticorpos, qual seria a questão na imunostroquímica, que eu me daria? Sim, Juliana, excelente, olha, a imunostroquímica e o imunoblot tem muito em comum, assim como eu comentei com vocês que tem a ligação antígeno-anticorpo, no imunoblot a gente também vai ter uma ligação semelhante, porque você está trabalhando especificamente com proteínas, no imunoblot a gente tem aquela corrida de proteínas e aí eu consigo quando eu vou fazer o imunoblot eu vou justamente aplicar um anticorpo primário que é específico para aquela minha proteína de interesse e o TBS ele é um TBS ruim é claro que são muitas coisas para falar eu não comentei isso na apresentação mas ele é considerado um detergente mais forte eu acho que esse é um termo correto mais forte por quê? porque ele vai permitir uma melhor entrada do meu anticorpo na célula e aí ligar especificamente no antígeno então sim existe uma correlação muito grande entre imunohistoquímica e imunoblot porque o princípio da imunologia é esse a ligação da proteína com o anticorpo primário e depois com o anticorpo secundário e o meu marcador que eu vou visualizar no caso do blotting e o TBS ele é mais usado no imunoblot do que na imunohistoquímica na imunohistoquímica a gente usa mais a gente usa mais o PBS o tampão fosfato o T é de TRIS é uma solução que usa um outro ingrediente que é o TRIS mas e no o PBS é de fosfato é uma união de dois de dois sais tá e o TUM gente que é o o TUM que é o detergente ele também eu vejo ele mais aplicado em protocolos de blotting do que de flores não de florescência mas de imunohistoquímica mas posso dar uma claro mas tudo também vai depender sempre do protocolo como a Gabriela falou bastante na apresentação dela então é aquela questão a gente tem que sempre ler porque às vezes o nosso a nossa molécula aquela que nós estamos procurando né evidenciar ela tem especificidades então é isso que a Gabriela tava falando tem que sempre ler pegar protocolo olhar os artigos científicos pra não é uma regra única pra tudo isso eu acho que ficou bem claro mas é importante enfatizar pra você sim olha eu até nunca vi T3 né TBS sendo usado em imunohistoquímica não vou dizer que não tenha quando vê alguém já fez um protocolo usando TBS ficou ótimo mas eu nunca vi vejo sempre com o fosfato né o T tampouco o fosfato a próxima pergunta é do Emanuel entre os anticorpos monocromal e policromal qual é o mais utilizado no mercado olha Emanuel é é muito difícil te responder isso porque eu acho que realmente não existe um mais ou menos utilizado existe mesmo o o que vai ser mais adequado né na verdade pessoal isso tem muito também da disponibilidade que se tem no local de trabalho no laboratório de vocês às vezes a gente vamos contar as nossas experiências né Silvana então vou contar para vocês da minha experiência né que a professora Silvana acompanhou de perto eu trabalhava nós trabalhávamos com um modelo invertebrado então eu comecei os modelos invertebrados eles não não tem ou tem poucos anticorpos disponíveis no mercado que sejam específicos para invertebrados o que a gente tem mais são direcionados para camundongo rato coelho cabra né enfim e humanos né humanos humanos claro humanos sim gente com certeza humanos obrigada e eu quando eu comecei a utilizar esses anticorpos no meu modelo animal eles começaram o protocolo não dava certo então e eram de maneira geral anticorpos monoclonais tá então eu fui eu passei a procurar anticorpos policlonais por quê né porque lembra que eu comentei com vocês né se eu tenho a minha a minha especificidade no caso do meu modelo invertebrado né que eu não tenho um anticorpo comercial disponível ali pra mim então se eu tiver meios de fazer a minha ligação acontecer no caso do policlonal que agora você já sabe as chances de eu conseguir essa marcação vai ser maior então pra mim no meu modelo de estudo um policlonal sempre foi foi me permitiu marcações do que um monoclonal tá então assim isso realmente eu não sei como te responder de uma outra maneira assim eu não sei se a professora tem a mas depende do que vocês estiverem utilizando é verdade depende é é muito como a Gabriela já tinha falado é muito mais específico é é bom pra gente usar o monoclonal se a gente tiver agora nem sempre aquela aquela molécula vai estar vai ter o seu anticorpo muito específico o monoclonal então no caso e como ela mesmo soa no invertebrado é muito melhor a gente procurar um policlonal quem sabe a gente consiga pegar aquele aquele determinante antigênico aquele epitopo né porque no caso do do monoclonal é aquele mesmo a não ser que dê uma reação cruzada mas no caso do policlonal tem é é mais é nem sempre vai ser tão específico é isso pode ser ruim né mas nem sempre tem disponível então a gente sempre tem que jogar com todas as possibilidades que a gente dispõe né essas possibilidades que a gente mesmo dispõe então não tem uma mais utilizada no mercado talvez no caso das análises clínicas talvez tenha mais anticorpos monoclonais eu estou fora do mercado das análises clínicas né quem sabe ainda volte mas eu acho que para o caso de humanos eu acho que tem muitos anticorpos monoclonais disponíveis para a maioria dos diagnósticos que são usados né acho que respondeu né Emanuel eu acho que sim próxima pergunta também é da Emanuel qual seria o método imunistroquímico mais utilizado o direto ou indireto eu só sei te responder Emanuel é o indireto é o indireto por quê né porque te permite uma deixa eu tentar uma explicação que vocês falando é difícil do que demonstrando ali num slide mas porque assim num anticorpos num método direto vai ter só o marcador ligado ao anticorpo primário então eu vou ter que ter muitos eu só vou trabalhar com o anticorpo primário ligado ao marcador no caso do indireto eu tenho a adição do anticorpo secundário e o anticorpo secundário ele é contra a IG do anticorpo primário ou seja vamos falar em termos práticos eu tenho lá no meu laboratório anticorpos primários para marcar eu falei ali né de proliferação e apoptose né morte celular são duas coisas que acontecem em tudo que é tecido animal proliferação e morte eu tenho ambos são anticorpos anticorpos monoclonais que são feitos por exemplo em camundão então são antimause monoclonais antimause se eu tiver um secundário que seja monoclonal antimause eu vou conseguir utilizar para marcar proliferação e morte em reações em reações separadas daqui a pouco eu falo isso para vocês então o indireto ele me permite uma uma utilização mesmo maior dos meus anticorpos eu consigo eu posso ter uma gama de anticorpos primários que é o que vai fazer a ligação específica no meu antígeno por outro lado eu não preciso ter tantos anticorpos secundários para para visualizar basta eu ter um anti-mouse um anti-rabbit um anti-goat são são mais chaves que eu consigo porque ele é contra a imunoglobulina do primário ele não é contra o antígeno então é mais barato é mais barato muito mais barato o que é no caso do gestor do laboratório é fundamental porque você compra um anticorpo que é o primário mas ele não é acoplado a algum florófono algum marcador isso já sai mais caro para a empresa que produz e aí para a empresa que compra o laboratório que vai comprar é muito mais econômico você ter um primário sem aquele marcador acoplado e usar um secundário para vários anticorpos primários isso é fundamental imagino para o laboratório de análises clínicas por exemplo sim agora deixa na apresentação gente eu não comentei sobre isso mas eu acho que é pertinente a gente falar múltiplas marcações então eu 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 mostrei até algumas imagens para vocês ali que vocês veem colorações no caso da fluorescência que eu acho que é mais comum vocês veem ali algumas células marcadas em vermelho outras em verde outras em azul isso a gente chama de múltiplas marcações quando a gente trabalha com marcações múltiplas múltiplas marcações necessariamente eu preciso trabalhar com um monoclonal e um policlonal tá porque é esse é isso que talvez aqui vocês entendam essa essa diferença digamos eu estou falando de proliferação e morte porque eu acho que é o que todo mundo entende super então eu estou querendo marcar proliferação e morte se eu tenho no meu na minha célula provavelmente eu posso ter proliferação e morte ocorrendo no mesmo tecido que eu estou avaliando se os dois forem monoclonais e eu utilizar um marcador um anticorpo secundário monoclonal como é que eu vou diferenciar o que é proliferação e o que é morte tá visualizando então necessariamente eu preciso trabalhar com por exemplo um marcador de proliferação que seja um anticorpo monoclonal e um marcador de apoptose de morte celular que seja policlonal tá que assim eu consigo trabalhar com anticorpos secundários que são específicos das imunoglobulinas do primário ou seja um monoclonal outro policlonal que vão ter os marcadores os florófilos com comprimentos de onda também pouco distantes ou seja um vai emitir fluorescência no comprimento de onda do vermelho outro no comprimento de onda do verde e assim eu consigo na mesma reação no mesmo tecido visualizar as duas marcações tá então é muito importante vocês sempre olharem isso se ele é monoclonal qual é a espécie que ele é fabricado porque senão não vai ocorrer a ligação ou vocês vão querer fazer múltiplas marcações com o mesmo monoclonal ou o mesmo policlonal e não vão depois diferenciar o que é o que tá bem só um detalhe o que mais é outra pergunta do Emanuel qual é a diferença entre as enzimas peroxidase o PAP o PAP e o e a fotase a fotase olha olha em termos de aplicação da imunistoquímica as duas podem ser utilizadas isso vai depender do que vocês gostariam primeiro às vezes o próprio laboratório já tem uma que que é utilizada mas digamos que assim talvez a tua pergunta seja se eu for comprar qual que eu devo comprar bom as duas são tão eficientes quanto acho que não tem diferença quanto a eficiência eu acho que talvez a peroxidase seja mais mais usual mas tem um detalhe que vocês precisam levar em conta que é o tecido a amostra de vocês então digamos que vocês estejam trabalhando com hemácias tá então vocês estão trabalhando com hemácias e aí eu quero fazer uma reação enzimática e vou utilizar a peroxidase né como com a enzima bom eu tenho que levar em consideração que as minhas hemácias podem ter peroxidases endógenas eu não posso utilizar então essa enzima posso basta que eu faça aquele passinho do bloqueio da enzima endógena é um passo super simples é só adicionar uma solução soluçãozinha com peróxido que é o substrato enfim tá mas talvez nesse ponto seja legal vocês utilizarem daí a fosfatase porque aí eu não eu não vou ter esse conflito né mas e outra outra diferença é com relação ao precipitado que elas que ela que vocês vão visualizar no é no caso da fosfatase é um precipitado mais rosinha assim avermelhado e a peróxidase é o castanho então também vai depender do que vocês é por exemplo no caso do rim talvez não seja bom usar fosfatase talvez seja melhor usar a peróxidase é esse o raciocínio que tem que ser feito o que que ele tem mais no tecido né e aí claro sempre dá pra gente dar aquela bloqueada mas se se pudermos usar o raciocínio pode ser útil né mas acho que é isso mesmo sim ok próxima pergunta do Manuel de novo é ai adorei o Manuel super prestando atenção a gente pode usar as técnicas de imunohistoquímica para o diagnóstico covid eu acho covid ai diagnóstico Gabi você sabe eu acho que olha assim o que vamos lá já tem já tem marcador pra covid o que vamos vamos tentar até pensar juntos aqui no caso dos testes sorológicos os testes sorológicos eles não utilizam técnica de imunohistoquímica eles vão diretamente pra pra detecção ali se é uma IgM ou uma IgG vocês sabem lá que uma IgM até pela aquela fórmula dela de pentâmero ela consegue se ligar mais facilmente no início da infecção e aí ela é detectada num momento mais precoce da da covid enquanto que a IgG já é uma uma imunoglobulina de memória então significa que você já teve isso há mais tempo não é uma técnica de imunohistoquímica utiliza conceitos da imunologia falando em técnica a gente olha eu não sei se já tem mas eu não duvido que tenha já por exemplo uma proteína um anticorpo que seja contra a spike tá então talvez vamos ver deixa eu tentar olha eu ia dizer a gente pode olhar tem uma pessoa que falou que tem a Paula Chaves falou que tem sim a Paula é uma das nossas integrantes da GoExpert com certeza ela já tá não sabe ser utilizada para diagnóstico pois é proteínas de vírus elas existem com certeza eu não sei se tem especificamente já para o Covid mas como a Paula já pesquisou provavelmente tem gente isso tá a velocidade com que as pesquisas estão caminhando no Covid é muito legal isso claro que é super dependente do incentivo né e da força tarefa que é empregado mas legal não sabia também não o que se faz muito é microscópia eletrônica isso sim isso se vê bem no vírus mas vamos tentar saber mesmo porque isso pode ser muito importante realmente para ir para o diagnóstico em tecido não para o diagnóstico da pessoa mas depois um diagnóstico no tecido uma biópsia e como é a Covid na verdade uma uma doença de endotélio das células que revestem os vasos ela é mais ela por isso que ela pega em tudo que é tecido no corpo na verdade cada um pode ter uma resposta tem gente que tem no coração no pulmão mais comum tem muito vaso então é possível que depois para uma biópsia seja muito importante se depois a Paula quiser né Paula ela disse que vai mandar o link do artigo lançado tá ótimo então confiram lá depois me contem depois me contem muito bom agora é uma pergunta da Beatriz quais são as dicas para quem pretende entrar na área de imunohistoquímica dica leitura leitura então vamos lá como eu comentei até na apresentação eu gosto muito eu acho que realmente traz respostas respostas bem específicas você consegue essa ligação antígena pela especificidade que tem você consegue detectar a nível celular muitas vezes intracelular de organela o que o que for do teu interesse e isso se aplica né a célula tecido a um organismo como eu comentei ali patologias tumores cânceres infecções então acho que dicas seria vocês primeiro lerem né assim a leitura prévia do animal que vocês vão estar trabalhando do tipo de tecido por que que eu estou falando isso né eu dei o exemplo aqui dos meus modelos invertebrados tá existe também variações com relação a tecido às vezes tem tecido que é mais fibroso e vocês vão ter até uma fixação diferente tem tecido que tem mais lipídio e aí quando eu vou passar por exemplo pela minha histologia vou passar por desidratação por xilol então isso vai ser diferente enfim as variações do tecido também são importantes conhecer assim como da própria proteína a gente está aqui confabulando sobre o o o coronavírus né então é legal vocês eu quero agora identificar se tem fazer uma imunistoquímica para o coronavírus em células sei lá de pele né então será que que pode ter coronavírus em células de pele será que esse vírus é presente lá então é uma característica do organismo também ah ou eu quero trabalhar com eu quero trabalhar com mitocôndria né com respiração mitocondrial então tem uma cadeia de enzimas que também estão presentes que provavelmente devem ter anticorpos que marcam elas né o processo de de mitofagia que é super específico vamos pegar uma coisa mega específica um processo de mitofagia eu tenho proteínas que já são descobertas que trabalham especificamente nesse processo será que se eu será que se eu utilizar esse marcador num outro modelo animal eu vou ter essas essas mesmas potências é que elas são conservadas então essas são perguntas que só com com leitura mesmo indo atrás de artigos às vezes conversem com pessoas que já trabalharam com isso pessoas do laboratório ou de outros laboratórios também eu acho que essa realmente vai ser a dica que eu tenho para te dar Beatriz foi a dica que eu aprendi com a professora inclusive eu acho que essa foi a última pergunta que ótimo então quero agradecer a presença das professoras muito muito obrigado pelo meu curso incrível e muito feliz estou muito feliz pela presença espero trabalhar mais vezes com vocês nós também então agora eu vou só dar se as pessoas quiserem falar alguma coisa antes de acabar a mini curso só agradecer realmente essa oportunidade eu acho que foi muito bom é um público diferente para nós então acho que foi um primeiro contato eu acho que é muito bom e como você falou esperamos né até continuar uma uma conversa obrigada Manoel adorei as perguntas gente percebo que deixei pelo menos alguma curiosidade em vocês isso me deixa muito feliz a gente sempre eu acho que disseminar conhecimento de forma assim segura né com informações precisas é sempre é sempre bom e compartilhar informações e experiências não tenha dúvidas que a gente já passou por vários perrengues e problemas que a gente só na prática mesmo foi solucionando tá bem então obrigado também pela oportunidade e sigam a gente lá nas redes sociais para vocês a gente a gente a gente sempre faz os posts sempre com com embasamento científico de revistas bem bem conceituados digamos assim já tem sérios muito sérios exatamente muito sérios é muita certeza a gente só muita certeza quando a gente tem obrigado gente foi um prazer obrigada é a próxima então gente eu vou dar só uns informes agora para vocês lembrando que quem não pôde assistir esse mini curso ao vivo ele vai ficar disponível aqui no nosso nosso canal do youtube e a frequência dele vai estar na descrição então vão lá façam o seu preenchimento do formulário e lembrando temos dois sorteios rolando lá no canal lá no perfil do instagram do evento vão lá comentem sigam as reguinhas que vai dar tudo certo e lembrando que hoje a gente tem uma palestra no caso mesa redonda com dois convidados internacionais então vai ser as duas horas da tarde um pouco mais cedo por conta do fuso horário que lá é quatro horas de diferença então vai começar as duas horas da tarde fiquem atentos a gente vai mandar um e-mail com um link tudo bem bonitinho fiquem atentos também no grupo do telegram que a gente vai estar informando tudo por lá também e à noite também teremos mais uma palestra que será com o mestre que vai começar se eu me lembro bem às oito e meia da noite mas também vamos mandar e-mail informando tudo bem bonitinho então fiquem atentos olhem o seu e-mail e sigam a gente nas redes sociais e até a próxima pessoal tchau